E aí, Raioni, exclusividade! Isso é o momento pra mulher ficar safada Isso é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama porra, que minha bunda balança Tô louca de lança Chama assim ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas É culpa na dona de casa Lá atrás da conta Pega o cachorrada E hoje é dia de balada Com minha conta de braça Então, é de a dona de casa Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo um patuco Em casa é gostosinha Mas fora, passo vergonha Mas fora, passo vergonha Tudo, 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 tudo Te quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Ela falou com a favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de status no tap Que musicou que acabo com ela Papinha, deixa eu falar Hoje a turma de perra safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Reitada, ela quer leitada Na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Na cara E exclusividade Amém.